É muito bom nós vermos o número de crianças crescendo E aos pais eu queria dizer uma coisa É um privilégio Vocês verem os seus filhos crescendo desde muito pequeno Na casa de Deus Na comunhão dos santos, como a Bíblia chama Esta sublime e incrível comunhão Que estava na agenda de Deus para a minha e para a sua vida Deus tem algo muito especial Para o meu e para o seu coração neste momento Nós gostaríamos de compartilhar um texto da Palavra de Deus Que acontece esta semana Nós iniciamos hoje no calendário cristão A semana assim chamada, a semana santa Ela não é uma semana apenas Que envolve alguns dias de descanso, de feriado Aliás, por isso eu tenho desafiado a igreja a permanecer Nesses dias Para que nós possamos celebrar com toda intensidade a nossa fé Nesses dias que fazem parte da maior e melhor de todas as notícias Jesus Cristo ressuscitou É a Páscoa do Senhor Gostaríamos de ler um trecho da Palavra de Deus Segundo o Evangelho de João E que narra um dos episódios acontecidos Durante esta semana Chamada, como dissemos, santa Conforme o texto do Evangelho No capítulo 13 E que vai descrever A expressão verdadeira Do que significa ser um servo Mas um servo soberano Sobre todas as coisas Jesus Cristo, o nosso Senhor É uma passagem muito conhecida Pelo menos a história Que relata esta passagem Eu tenho certeza que todos já conhecem Já ouviram falar Já participaram De momentos como esse Em que nós nos detemos na Palavra de Deus Eu gostaria da sua atenção Nós vamos ler o texto da Palavra Que diz Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada A sua hora de passar Deste mundo para o Pai Tendo amado os seus Que estavam no mundo Amou-os até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo posto No coração de Judas Iscariotes Filho de Simão Que traísse a Jesus Sabendo este Que o Pai Tudo confiara As suas mãos E que ele viera de Deus E voltava para Deus Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta de cima E tomando uma toalha Singiu-se com ela Depois deitou água na bacia E passou a lavar os pés Aos discípulos E a enxugar-los Com a toalha Com que estava singido Aproximou-se pois De Simão Pedro E este lhe disse Senhor Tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus Respondeu-lhe Jesus O que eu faço Não o sabes agora Compreendê-lo-ás depois E disse-lhe Pedro Nunca me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu não te lavar Não tens parte comigo Então Pedro lhe pediu Senhor Não somente os meus pés Mas também as mãos A cabeça Declarou-lhe Jesus Quem já se banhou Não necessita de lavar Senão os pés Quanto ao mais Está todo limpo Ora Vós já estáis limpo Mas não todos Pois ele sabia Quem era o traidor Foi por isso Que disse Nem todos estáis limpos Depois de lhes ter lavado os pés Tomou as vestes E voltando-o À mesa Perguntou-lhes Compreendeis O que eu vos fiz Vós me chamais Mestre e Senhor E dizeis Bem porque eu o sou Ora Se eu sendo Senhor e Mestre Vos lavei os pés Também Vós deveis Lavar os pés Uns dos outros Porque eu vos Dei o exemplo Para que como eu Vos fiz Façais Vós também Em verdade Em verdade Vos digo Que o servo Não é maior Do que o seu Senhor Nem o enviado Maior Do que aquele Que o enviou Ora Se sabeis Estas coisas Bem-aventurados São e sois Se as praticardes Se sabeis Essas coisas Felizes Vocês são Se as praticardes Jesus vivia Aquilo que nós chamamos Como esta semana Chamada Santa Os últimos dias De convívio Com os seus discípulos Eu gostaria que Durante esta semana toda Você pudesse pensar Nesta perspectiva De como um discípulo De Jesus Que andava com Ele Que anda com Ele Vivenciar estes dias Que antecedem A cruz do Calvário E antecedem Ao domingo Da ressurreição A intensidade Com que cada evento Acontecia Na vida de Jesus Era muito maior Em proporção Do que com os seus Próprios discípulos Que estavam Tanto quanto Confusos E não entendiam Muito bem Tudo aquilo Que estava acontecendo As palavras Que Jesus usava Ao referir A Ele Sobre aquele momento Sobre aquele instante A necessidade De ir para o Pai A necessidade De lhes enviar Um consolador Que haveria de habitar A vida deles O texto Que nós lemos Faz parte Desta narrativa E se você Essa semana Pudesse dedicar Um tempo Da sua leitura Bíblica A estes momentos Finais Seria extremamente Edificante E nos contextualizaria Com a semana Tão importante Como dissemos A mais importante Do nosso calendário Da fé Cristã Jesus Jesus Havia entrado No domingo Como este De hoje Em Jerusalém Por isso Nós chamamos O domingo De Ramos Ele é aclamado Enquanto entrava Sentado Montado Num jumentinho E dizia Os anos Bendito Que vem Em nome Do Senhor E o receberam Com toda glória E toda honra Cantando E exultando A presença De Deus Ali naquele momento Em Cristo Jesus Mas ele logo Entra em conflito Com os homens Do templo Quando ele vai Na segunda-feira Ao templo De Jerusalém E ele ali Se defronta Com homens Que vendiam E aqueles Que compravam Como se a igreja Pudesse se transformar Como se o santuário Pudesse se transformar Num lugar De barganhas Num lugar De negócios E infelizmente Nós vemos muito Isso presente E não culpem As instituições Apenas Porque nós Fazemos parte Dos contextos Em que vivemos Estamos inseridos Nela E devemos estar Com os nossos olhos E corações Voltados para o Senhor Para que na nossa Relação de fé Com Ele Nós não também Adquiramos O hábito De querer negociar A nossa fé Com Ele Acharmos-nos Credores Porque somos Mais bonzinhos Ou mais Eticamente Corretos Ou porque fazemos Boas coisas E adquirimos Créditos com Deus E em diante Das demandas E das dificuldades Da nossa vida Nós somos capazes De requerer Como se fôssemos A um banco Sacar créditos Que temos ali Depositados Para que Ele Nos ouça Para que Ele Atenda Os nossos desejos Para que Ele Satisfaça As nossas vontades Independentemente No momento No momento No momento das suas lutas Nos momentos Das suas dores Nos momentos Da sua angústia Nos momentos Da sua dificuldade Volte os seus olhos Para Ele Coloque a sua vida Diante dEle Porque ela lhe pertence Você é Comprado Com o precioso Sangue do cordeiro E a sua vida É dEle E Ele vai cumprir Em você A boa vontade Que é perfeita E agradável Que é a vontade Do Senhor Para você Creia Deus tem o melhor Para as nossas vidas E quando você Não conseguir entender isso Apenas creia E descanse no Senhor Ele chega ao templo E se depara Com homens Que vendiam E com outros Que compravam Na terça-feira Aguçando-se Este conflito Com os religiosos Da época Tentam prendê-lo E aqueles soldados Que foram enviados A Ele Voltam frustrados Sem conseguir Realizar o seu intento Jesus fala Do princípio Das dores Na quarta-feira Jesus fala Da necessidade De sermos vigilantes Para com o mal Porque o dia Mal chega E o mal Está à espreita E que nós Devemos vigiar Por isso Ele nos ensina A fazê-lo Incessantemente Porque como um leão Ao derredor Assim é o nosso inimigo O inimigo Das nossas almas Este texto Já estamos chegando A quinta-feira E Jesus está ali Vivenciando No cenáculo Aquele último momento Da ceia Com os seus discípulos Hoje vamos lembrar Hoje vamos lembrar Mais uma vez Este momento Da celebração Da Páscoa Do Senhor Da ceia Do Senhor Ele é a nossa Páscoa E Jesus Vivenciando este momento Com eles Depois de já Havê-los Depois de já Tê-los visto Até mesmo discutindo Quem se sentaria A sua direita E a sua esquerda No reino dos céus Diz o texto Que Jesus Toma Uma bacia Com água E um cântaro Coloca uma toalha Sobre os seus braços E começa a lavar Os pés Dos seus discípulos O texto diz Que um deles Observava E você se sabe Muito bem Quem é este Porque ele era sempre Muito impetuoso Em todas as suas coisas Em todas as atitudes Era Pedro E quando Jesus Vai chegando Perto de Pedro Ele diz Senhor O Senhor vai lavar Os meus pés De forma nenhuma E Jesus disse Se eu não te lavar Você não tem parte comigo E aí toda essa impetuosidade De um amor Resignado E intenso Como o que Pedro Vivenciava Na sua experiência De fé e de vida Ele diz Então lava-me Por completo E aí toma Outra cacetada De Jesus Porque Jesus Diz para ele Olha Se eu precisasse Lavar você todo Novamente Você já foi lavado Aquele que está em mim Já foi lavado Eu e você Que somos crentes Em Jesus Cristo Já fomos lavados Com o precioso Sangue do Cordeiro Preste atenção No que este texto Significa para mim E para a sua vida E eu gostaria De desafiá-lo Aos ensinamentos Que nele Estão propostos Jesus Vivencia Cada momento Desta semana Não como Uma experiência Circunstancial Da qual ele Era vítima Mas com o propósito Certo Determinado Do seu chamado A que ele havia sido Chamado A cumprir A cruz Ele veio Para ir à cruz Por mim E por você E por você Jesus sabia Em momentos Em momentos Tão especiais Que ele dizia Que alguém O traíra Nunca se esqueçam Jesus lavou O pé De todos Inclusive Daquele Que o trairia E ele Muito bem Sabia Quem era Eu não sei Como você Tem sido Muitas vezes Desafiado Diante Diante da injustiça Diante da maldade Diante da traição Da dor Lavar os pés Daqueles Que te fazem Tão mal Tão mal O pai depositou Nas mãos do filho Toda a autoridade E essa autoridade Se traduz Num cântaro Com água Numa bacia De lavar os pés Dos seus discípulos Eu acho incrível A mensagem do evangelho Como ela Cria esses antagonismos Em relação A perspectiva Da nossa vida humana E dos nossos valores Aquele que era rico Se fez pobre Por amor de nós Aquele que era soberano Sobre todas as coisas Se humilhou Se curruvou E lavou-nos Os nossos pés Paulo escrevendo Aos filipenses Nos exorta A termos em nós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pedro Na sua experiência Com Jesus Nos diz E escreveu Mais tarde Singivos Todos de humildade É incrível A experiência De Pedro Marcou a sua vida E fez dele E fez dele um homem Humilde na presença De Deus E disse E disse-nos ele Na sua epístola Porque Deus Resiste aos soberbos Isso vai contra Todas as perspectivas De uma sociedade Como a nossa De um mundo Como o nosso Onde precisamos Parecer fortes Precisamos Parecer melhores Precisamos Nos sobrepor Sobre as pessoas Para que tenhamos Sobre elas Autoridade Tenhamos O reconhecimento O ser humano Ama Ama ser servido Ama ser reconhecido Pelos outros Apreciamos o brilho Os holofotes O reconhecimento Alguns são até Capazes de fingir Uma determinada Humildade Para ter o privilégio Que as pessoas Gravitem em torno Dela E a admirem Eu diria Muito claramente Que essa falsidade Não nos torna Pessoas lúcidas Seguras Ou mesmo Coerentes Apenas expõe A nossa deformidade Pelo nosso pecado É por isso Que tanta gente Aparenta ser O que não é Aparenta ter O que não tem Apenas com o desejo De impressionar O que Jesus Nos mostra Na sua relação Com Deus É exteriorizado Através da atitude Humilde Diante dos seus Discípulos Jesus foi glorificado Por meio Do seu sacrifício Não da sua exaltação Pelos homens Não pela sua exaltação Pelos homens Alguns domingos Atrás Falando da história Do apóstolo Paulo Ele lembrava Da experiência Desse Jesus De que na perspectiva Humana Morreu A mais humilhante De todas as mortes Não teria nada Sequer Do que ser Lembrado Cem anos depois Da sua morte O cristianismo Havia E tinha Maior expressão Do que teve Durante toda A própria vida De Jesus Quinhentos anos Depois Mil anos Depois Dois mil anos Depois Estamos milhares E milhões De cristãos Sobre a face Desta terra Lembrando O sacrifício Dele Feito Por amor De nós Jesus Jesus nos ensina A humildade Jesus nos ensina A servir Por causa Do amor Por que você Se dispõe a servir? Muitas vezes Queremos servir Esperando O reconhecimento Esperando Ser glorificado Por aquilo Que fazemos Tendo amado Os seus Que estavam No mundo Amou-os Até O fim O mesmo Evangelho de João Nos diz Jesus veio Para o que era Seu Para nós E nós Não O recebemos Porque ele Amou-nos De tal maneira E há tantos Que recusam Este Amor Jesus sabia Tudo isso Sabia o que Iria passar E o que Iria sofrer E se dispôs A nos amar Até O fim A palavra De Deus Nos diz Que esta forma De nos rodear Esta forma De cuidar De nós Mesmo Sabendo E nos conhecendo Tão bem Como ele Conhece Deve ser A maior E melhor De todas As inspirações De amar Talvez Tenha sido Difícil Amar As circunstâncias Talvez Tenha Lhe parecido Tão Difíceis Para expressar Amor Ele amou Até o fim Mesmo Não sendo Amado Mesmo Depois de um Domingo Como este De hoje O Domingo De Ramos Aqueles Mesmos Que o exaltaram E o glorificavam E o glorificaram Disseram Crucifica-o E ele Os amou Até o fim Uma das expressões Do Senhor Jesus Na cruz do Calvário Foi Pai, perdoe-os Eles não sabem Não sabem O que fazem Eu gostaria Que eu e você Nos vissemos Nessa multidão Desafiados A amar Desafiarmos A ser Semelhantes Ao Senhor Jesus Na nossa Humildade A palavra Amou-nos Até o fim Pode ser traduzida Como amou-nos Ao extremo Não há como Medir Este amor Podemos demonstrar Este amor De muitas formas Pelas pessoas Com atitudes Com gestos Com cuidado Muitas vezes Às vezes Sou edificado Com a forma Como pessoas Cuidam de pessoas Em momentos De enfermidade Em momentos De dor Em momentos De sofrimento Nada disso É comparável Ao amor De Deus Por nós Você faria É o que Jesus Fez Ele trocou Os céus Pela estrebaria De Belém Ele trocou A adoração De anjos Pelo escárnio De um povo Para o qual Ele veio E veio Para amar Aquele que tinha A palma Na palma De suas mãos O universo E o sustentava Nele Abriu Estas palmas Das suas mãos Para que recebessem Cravos Que lhe pregassem Na cruz Do calvário Você faria O que Jesus fez Por amor Por amor extremo Ele fez O seu nome O seu nome É amor Ele nos ensinou A humildade Ele nos ensinou Que nós Servimos Por causa Do amor Ele também Nos convidou A santidade De vida Disse-lhe Pedro Nunca me lavarás Os pés Senhor Jesus então Lhe respondeu Se eu não te lavar Não tens Parte Comigo Esse diálogo De Pedro É algo encantador Na nossa experiência Da fé E eu quero dizer A você Que já é crente No Senhor Jesus Que já foi lavado Por Ele Que você deve Deixar E permitir E desejar Que Ele continue A lavar Os seus pés Para que eles Andem por caminhos Límpidos Do Senhor Para que eles Não sejam Sujos Com a lama Do pecado Que eles não Sejam Ofuscados Com a poeira Da idolatria Não sei Que tipo Deuses Você pode Construir Pode começar Com pessoas Até mesmo Que você ama Ou com aquilo Que você tem Ou que você Conseguiu Acumular O Senhor Deseja Lavar-nos Os nossos pés Para fazer-nos Cada dia Mais santo Santo E limpo Nele E se você Ainda não Tem esta Experiência Da salvação O convite Do Senhor É que ele Que você Se deixe Lavar Por completo Por Ele Recebendo O dom Do sacrifício Que Ele fez Por amor De nós Ele toma O nosso Pecado Para dele Não mais Se lembrar Fomos Lavados E somos Lavados Pelo precioso Sangue Do Cordeiro A medida Que nós Caminhamos Nesse mundo Meu querido É fácil Nós nos Contaminarmos E aí A necessidade De que ele Possa promover Em nós A obra Redentora Do seu Perdão Pelo sangue Precioso Do Calvário Lavar-nos Deseje Isso Purificar-nos Essa é A promessa Se confessarmos Os nossos Pecados Ele é Fiel e Justo Para nos Perdoar Dos pecados E nos Purificar De toda Injustiça Se eu Não te Lavar Não Tens Parte Comigo Meu Irmão É preciso Ter os Pés Limpos Na presença Do Senhor Meu Irmão É preciso Deixar-se Lavar Pelo Senhor Não Permita Que o Pecado Não Confessado Permaneça Na sua Vida Tenha Guarida Na sua Vida E possa Produzir Dentro De você O mal Deseje Andar Em retidão Diante Do Senhor